Nos primeiros meses do ano, Sabrina Satuído e Danagol surpreenderão seus seguidores ao anunciarem que seriam pais. A apresentadora da Record TV é mestruca de um momento importante da gestação nas redes sociais. Na reta final da gravidez, a Japa não esconde a ansiedade pela chegada da primeira herdeira. Através do seu Instagram, a famosa abriu o coração e falou tudo o que está sentindo neste período. Todos os dias alguém me pergunta até quando eu vou trabalhar. Já custou de 9 meses. Outra pergunta frequente é com o momento de usar salto alto e porque não fico em casa esperando a Zulé chegar, já que no início da gestação passamos por momentos difíceis. E eu não canso de responder o tanto que meu trabalho faz bem para mim, como eu alano e como tudo fica natural junto. O salto, a maquiagem, roupas, ficar no palco de réper horas com meus convidados e participantes brincando e me divertindo. Eu amo o que faço, despite que amo o público que me acompanha, disse ela ao âmbito. Saberinha se aproveitou para comentar sua situação em relação aos trabalhos na Record TV. Eu sempre quis trabalhar na TVNC do Mãe. Hoje vai ao ar o programa que gravei essa semana. O último falso antes da chegada da Zulé. Quero muito que assistam. E para vocês saberem, junto com minha equipe maravilhosa e profissional, deixamos programas e leve desgravados até mais do ano que vem. Por causa da Zulé, assim como a mãe, não gosta de ficar parada. Isso é que eu o chamo de gestação coletiva. E aí E aí E aí E aí E aí E aí .